Paz seja convosco, este é mais um dos nossos vídeos do nosso Quinta com Deus. E hoje nós vamos falar sobre trocando de mãos. Eu convido você para essa reflexão que com certeza vai falar muito no seu coração. João, capítulo 6, diz assim. Depois disto, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberiades. E grande multidão seguia porque viu os sinais que operavam os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe. Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu. Duzentos dinheiros de pão não lhe bastarão. Para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe. Está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus. Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. Jesus tomou os pães e, levantando, dando graças, partiu pelos discípulos e pelos discípulos, pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Hoje nós vamos comentar a respeito desse texto e desse milagre que Jesus fez sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Eu já trouxe esse texto em uma outra mensagem, em uma outra quinta com Deus. Mas hoje eu quero convidar você a fazer uma reflexão sobre uma outra ótica, sobre um outro acontecimento que é tão importante quanto aquilo que nós já conversamos e já meditamos a respeito desse texto. Imagina o seguinte, que alguém vem aqui agora, nessa sala, e me entrega um violão e pede para que eu toque uma música. E, obviamente, que não vai sair muita coisa, aliás, não deve sair nada além de barulho, porque eu não tenho habilidade para tocar violão, eu não desenvolvi essa habilidade. Eu não estudei, eu não fiz música, eu não treinei, eu nunca parei para estudar como se toca um violão. Então, obviamente, que um violão nas minhas mãos não vai produzir muita coisa. Mas eu teria que ter muito treino, muita dedicação, muito estudo, teria que entrar em uma escola de música, uma escola de violão, para que talvez saísse alguma coisa. Mas hoje, nesse momento, um violão nas minhas mãos não faria muito efeito, a não ser um efeito desagradável para aqueles que tentassem ouvir. Outra coisa é, se alguém me entregasse aqui agora, nesse instante, uma bola de basquete, falasse assim, olha, você é um novo jogador de basquete de um time, de uma seleção. Também não aconteceria muita coisa, além de um desastre, porque uma bola de basquete nas minhas mãos, ela não teria efeito algum. Eu nunca treinei basquete, eu nunca pratiquei esse tipo de esporte. Na verdade, quase não pratiquei esporte, quanto mais o basquete. Mas uma bola de basquete nas minhas mãos não teria efeito positivo, não traria nenhum tipo de retorno. Eu não faria nenhum mal com a bola de basquete, mas eu também não faria nenhum prodígio com ela. Eu não faria nada que pudesse resultar em algo significante. Por que eu estou falando isso? Porque nesse contexto, nesse momento, você tem um rapaz, um menino, que tem cinco pães e dois peixes. E enquanto esses cinco pães e esses dois peixes estão nas mãos desse menino, nada pode fazer, pode acontecer de extraordinário, a não ser ele alimentar a si mesmo e talvez dividir com um ou dois colegas. Mas os cinco pães e os dois peixes, quando sai da mão desse menino e chega na mão de Jesus, algo extraordinário acontece. Aqueles cinco pães e aqueles dois peixes alimentam uma multidão. Tudo porque saiu das mãos daquele rapaz e foi parar nas mãos de Jesus. Então, a questão é, nas mãos de quem está? Talvez hoje você olhe para a sua vida e você pense, o que eu tenho hoje é cinco pães e dois peixes. E talvez esses cinco pães e dois peixes nas suas mãos seja como um violão nas minhas mãos, seja como a bola de basquete nas minhas mãos. Mas esses cinco pães e dois peixes nas mãos de Jesus, nas mãos do nosso Senhor, pode fazer algo extraordinário. Pode acontecer um milagre incrível. Pode alimentar não só você, mas toda uma multidão. Por isso que eu quero que você faça essa reflexão. Será que a tua vida está nas mãos certas? Está nas mãos corretas? Porque as nossas mãos, elas são limitadas. As nossas mãos, elas têm um limite do que elas podem fazer e de até onde elas podem ir. Mas as mãos de Jesus, não. As mãos de Deus, não. As mãos de Deus, elas estão estendidas para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família. Você pode hoje fazer como esse rapaz. Entregar. deixar que Jesus faça algo extraordinário com tão pouco. Porque a questão não é o quanto de pão tem. A questão não é o quanto de peixe tem. A questão é nas mãos de quem está. Nas mãos de quem está. E se esses pães e se esses peixes estiverem nas mãos corretas, um grande milagre pode acontecer. Por isso que eu convido você hoje a entregar a sua vida e deixar a sua vida nas mãos de Deus. Ah, pastor, a minha vida é tão pequena. A minha família é tão pequena. A minha história é tão pequena. Quem sou eu? Depende das mãos de quem você está. Se você estiver nas mãos de Deus, Deus pode fazer algo extraordinário em você e através de você. Por isso hoje vamos entregar? Pega esses cinco pães que você tem. Pega esses dois peixinhos que você tem e entregue para Jesus. Coloque nas mãos dele. Não deixe aí. Não deixe nas suas mãos. Ele vai fazer algo poderoso na sua vida. Só para encerrarmos, Isaías 49, 16, diz assim, Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. O teu nome está gravado nas palmas das mãos de Deus. Por isso, mais do que nunca, entenda, aceite que a sua vida está nas mãos de Deus. E enquanto a sua vida estiver nas mãos de Deus, ela estará no lugar certo. Ela estará no lugar correto. No lugar em que aquilo que está nas mãos de Deus, Deus traz abundância. Deus traz o milagre. Deus faz aquilo multiplicar. Em nome de Jesus, entregue o que você tem, os seus poucos pães, os seus poucos peixes, na mão da pessoa correta, que é Jesus. Amém? Deus te abençoe grandemente. Fique com Deus. Um grande abraço. Fique com Deus.